Olá, meu nome é Letícia, eu sou arquiteta urbanista formada pela Universidade Federal de Berlândia e hoje eu sou mestrando em Teoria e História da Arquitetura pela mesma instituição. O meu artigo enviado para esse evento é parte da minha pesquisa de dissertação do mestrado, que está vinculada à área de pesquisa Arquitetura, Arte e Cidade e tem como objetivo analisar e discutir sobre a cultura, mais especificamente sobre os equipamentos culturais da minha cidade natal, Araxá. Nele, nesse artigo, eu trabalho com um recorte, que é um importante ponto de discussão da minha pesquisa, que é a remodelação da Praça Coronel Adolfo, que é uma das áreas mais importantes e antigas da minha cidade. Araxá, para quem não conhece, é uma cidade do sudoeste de Minas Gerais e foi um dos primeiros municípios estabelecidos em sua região e, por isso, adquiriu grande importância no final do século XIX e início do século XX. Na década de 40, a cidade foi escolhida pelo governo federal para sediar um expressivo hotel de luxo que pretendia fazer da cidade uma instância cosmopolita à altura das grandes cidades balneárias da Europa. A partir daí, vários investimentos estaduais e federais foram feitos para a realização de reformas e novas obras na cidade que visavam a atração de turistas e a exibição do complexo hoteleiro. Todo esse histórico foi responsável pelo desdobramento de uma imagem turística e cultural da cidade que requer, aos olhos dos gestores e grandes empresas, constante modernização dos espaços públicos. Esse artigo foi construído a partir das fotografias da cidade, tentando destacar a partir delas as modificações arquitetônicas e os elementos indicadores de modernidade que se inseriram ao longo do tempo na Praça Coronavador. É importante ter em mente que, além da importância histórica para a cidade, a fotografia é um fiel documento de descrição que permite uma observação mais detalhada das modificações do local e, dessa maneira, uma maior fidelidade na análise dessas transformações. Em conjunto com mapas, desenhos e descrições, elas contam a história do espaço estudado, resgatando as memórias apagadas pelas transformações urbanas e reafirmando o seu valor enquanto documento histórico e de pesquisa. Nas fotografias, vocês conseguem perceber que a cidade se deu totalmente em torno dessa praça e que vários elementos que eram indícios de modernização foram sendo acrescidos nela ou à sua volta com o passar dos anos. Bem no início do século XX, ela era formada pela projeção dos dois largos que se deram da antiga e da nova igreja matriz. Na década de 1920, a gente pode perceber a inserção de um coreto e uma estação de distribuição de energia elétrica. Na década de 1930, a praça ganhou um novo desenho com características clássicas, geometria, ciometria e espaços bem demarcados. Nos anos da década de 1940, não aparecem grandes alterações na praça. Provavelmente porque as atenções estavam voltadas à construção do Grande Hotel do Barreiro. Nos anos de 1950, teve a implantação da rodoviária na porção mais baixa da praça e a inserção de um ponto de táxi também nessa área mais baixa, que mais tarde veio a ser um grande marco visual do espaço. A gente pode perceber também uma grande expressividade da vegetação. Na década de 1960, apenas foi acrescido ao desenho uma densa fileira de árvores com um suporte para o ponto de táxi e algumas transformações ao redor da praça, principalmente a inserção de um mercado municipal. A última grande modificação antes do projeto do Gustavo Pena de 2010 aconteceu na década de 1970 com a inserção de uma fonte. O mercado municipal da década de 1960 é demolido em 2008 e, com isso, os gestores sentiram a necessidade de uma intervenção. Inicialmente, ela pretendia apenas dar uso a esse espaço vazio resultante da demolição e as primeiras propostas eram edifícios culturais, bibliotecas, salas, ambientes destinados ao turismo e artesanato. Porém, esse projeto acabou sendo ampliado e implicou também na destruição da antiga Praça Coronel Adolfo e do prédio da antiga rodoviária. Um teatro foi construído na porção mais baixa do terreno e da antiga praça restou apenas o seu formato triangular. Inclusive, as ruas, que eram transversais à praça, foram fechadas e todo o mobiliário urbano, como árvores, tótens, bustos, esculturas e bancas, foram retirados sem nenhum respeito a todas as memórias que eram parte daquele espaço. Baseado no contexto em que esse projeto está inserido, a gente pode analisar a partir de duas discussões. A primeira delas é o fato da política araxaense estar sempre em busca da imagem da cidade cultural e turística ideal e entender a novidade sempre como a forma suprema do progresso. A segunda questão é a insistência de cada gestão política em entregar um grande feito como desfecho do seu governo. E ultimamente a gente tem percebido isso que tem sido grandes obras culturais. A partir desse estudo, a gente pode perceber que a Praça Coronel Adolfo é de grande importância para a cidade de Araxá, tanto espacialmente quanto historicamente, e que ela adquiriu ao longo de toda sua história uma porção de vivências e significados heterogêneos que estavam espalhados por cada canto da antiga praça, e que hoje se unificam em um projeto que em nada representa. Infelizmente, esse é um problema também que tem assombrado outras cidades, a partir de políticas exibicionistas, que buscam a constante modernização dos espaços e tem cada vez mais negligenciado o patrimônio construído e a memória inerente a eles. Dessa maneira, lentamente estamos desmanchando não apenas os nossos edifícios, mas principalmente a nossa história. Olá, eu sou Natália Souza, pesquisadora vinculada ao PPGAU da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Neste vídeo, irei apresentar alguns pontos importantes do artigo que enviei para a Estena Park. O título é Cenário Escondido, Imagem dos Cinemas do Natal do Século XX. Como trata de cinema, o texto foi dividido seguindo a lógica da frase luz, câmera, ação. Onde a luz introduz o tema, a câmera apresenta os resultados capturados pelos registros da memória e a ação discuta estratégias de rememoração dos cinemas de rua. O objetivo da pesquisa foi relacionar os espaços de projeção com as transformações urbanas, revelando a situação dos cinemas de rua em Natal no passado e presente, discutindo assim a relevância desses espaços na história da cidade. A justificativa para a escolha do tema foi a necessidade de compilar e atualizar as informações desses prédios, para contribuir em futuros estudos, bem como divulgar como foram importantes no desenvolvimento da cidade na época. A metodologia buscou mapear a concentração das salas de cinema existentes em Natal durante o século XX, analisando o entorno inserido, o papel para a vizinhança e o impacto das mudanças urbanas refletidas nos usos e representatividade dos prédios. Através dos depoimentos de usuários das salas de projeção, foram mapeados os 11 principais cinemas de rua. As referências consultadas foram produções textuais, o documentário Um Filme que Deixamos de Ver, os cinemas de Natal e crônicas de blogs da cidade. No mapa, estão representadas as fotografias da época em que os cinemas estavam em funcionamento, e como está o estado atual das fachadas. A numeração foi definida por ordem de inauguração, e o nome de cada um leva a cor que representa em qual texto do século XX foi inaugurado. Os resultados demonstram que dos 11 cinemas analisados, a maioria assumiu novas funções, como comércio, serviços e uso institucional, e outros encontros em processo de abandono e deterioração ou fechado. O que atenua a dificuldade de reconhecimento. Atualmente, suas fachadas não oferecem indícios de que ali havia um espaço de encontro e celebração da arte e dos hábitos urbanos, escondendo o cenário que foi retratado de narrativas analisadas na pesquisa. A discussão final do artigo está voltada para a reflexão sobre estratégias que podem resgatar o papel desses cenários escondidos no contexto urbano. Quando pensado o conceito dos cinemas de rua para a cidade natal, após toda a pesquisa envolvida, é evidente que os 11 cinemas analisados nesse artigo, pelos processos de transformação física e de uso, possuem valor de lugar de vivência, acima do de representação. Por isso, são cenários escondidos. Eles estão anexados na memória apenas daqueles que tiveram a possibilidade de frequentá-los, quando deveriam fazer parte de uma significação coletiva, especialmente por estarem ligados a um momento de importância da cidade. A pesquisa também levantou exemplos em outras cidades do Brasil de rememoração dos cinemas de rua, como live cinema, exposições, passeios e intervenções artísticas. Mas essas estratégias ainda são feitas pontualmente, e a maioria parte da iniciativa é de pequenos grupos. O exemplo de ações de grande porte, como intervenções de restauro ou reuso, ainda é raro, especialmente nos centros urbanos. Para finalizar, destaca-se que a continuidade de discussões sobre o tema é necessária para manter a notabilidade dessas edificações e instigar ações que revelam seu valor, resgatando a memória desses espaços sociais e o aspecto cultural coletivo. Bom dia, eu sou Caroline Lima, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, eu sou Maria Luísa Maris, estudante da graduação de Artecura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco. E nós vamos apresentar para vocês o nosso artigo intitulado A Memória da Cidade Revelada pelo Registro Fotográfico, o Recife e o Acervo Jorge Martins. E o objetivo desse trabalho foi destacar a importância do acervo fotográfico para a conservação e memória da cidade. Foi analisada a obra da construtora Jorge Martins, que teve uma grande importância na construção da cidade do Recife, que fica no estado de Pernambuco, sendo esse acervo doado ao Laboratório de Imagem de Arquitetura e Urbanismo, que é coordenado pela professora Aguilar Naslaves. E ele foi doado pelo filho do engenheiro civil Jorge Martins. O Jorge foi prefeito de Recife no ano de 1953, além de ter exercido outras atividades públicas e se dedicar à construção civil e arquitetura durante toda a sua vida. E ele foi responsável pelo projeto de várias residências e edifícios na cidade do Recife, como um dos grandes marcos, que é a sede da OAB. E as fotos que foram utilizadas no acervo vão retratar projetos da década de 30 e 50, e que são uma importante fonte de registro e conservação da memória arquitetônica do Recife, visto que grande parte, ou se não a maioria, dessas obras foram demolidas ou estão bastante descaracterizadas. Apesar da arquitetura produzida por Jorge e a sua construtora não ter sido classificada como pertencente ao movimento moderno, que muitas obras poderiam ser classificadas como pertencentes ao ecletismo, ela ainda se pronuncia como uma importante manifestação arquitetônica, que vai compor a memória recifense e também de um movimento de transição. O acervo conta com fotos de construções, que são principalmente no bairro do centro do Recife, e englobando outros edifícios, como Aflitos, em outros bairros, como no bairro dos Aflitos, São José, Santo Antônio, entre outros. E apesar de estar localizadas em áreas bastante ascensíveis e populares da cidade, poucas pessoas conhecem o acervo ou a obra do engenheiro arquiteto. Cerca de 140 projetos foram catalogados durante a organização do acervo Jorge Martins. E como grande parte das fotografias não tinham nenhuma identificação, a catalogação foi feita através de três categorias principais. As fotos identificadas, que possuíam a localização e a data, fotos parcialmente identificadas, que possuíam ou a localização ou a data, e fotos não identificadas, que não possuíam nenhuma dessas duas catalogações. Após essa organização, nós realizamos uma pesquisa através do site Memória BN, procurando, através de qualquer elemento nas fotos, que a gente pudesse encontrar o endereço atual dessas obras, a fim de comparar o estado de quando elas foram registradas na fotografia e como elas estão hoje. Como a gente já falou, a maior parte delas está descaracterizada ou demolida. E dessa forma, a gente identificou que a fotografia é um importante instrumento na preservação da história e da memória de uma cidade. Por ser uma forma simples e direta de se registrar uma cultura, os costumes de uma época, como se fazia arquitetura em determinada época, e também mostra o descaso do governo, do estado, com essas obras que, como nós já apontuamos, não são modernas, então não teriam esse valor reconhecido, e por isso foram descaracterizadas e abandonadas ao longo dos anos. Obrigada. Desenhos em perspectiva Como contributos para a história do urbanismo em Belém, habitação e transporte Os desenhos em perspectiva constituem parte do conjunto de representações de propostas de projetos urbanos para o convencimento de futuros usuários e tomadores de decisão. Trazem em seus conteúdos intenções e discursos variados. A pesquisa a qual este artigo está vinculada, financiada pelo CNPq, vem sendo desenvolvida desde 2017 com a coleta de mais de 60 desenhos que foram organizados por tempos, relacionados ao Centro Histórico de Belém, à produção de habitação e à melhoria do transporte. Neste artigo, enfoca-se os desenhos em perspectiva como documentos, encontrados em planos de transporte público e em planos de habitação. As perspectivas para esses projetos são documentos que transmitem conceitos, intenções, ações ou mesmo imobilismo, a partir do que expressam em torno do que pode ser definido como planejamento urbano. Marina Watts elucida que documentos representam um acervo material que pode contribuir para revelar os aspectos históricos de um objeto de estudo, constituindo realizado o conceito usual na historiografia arquitetônica e urbanística. Desta forma, as imagens também se tornam objetos de estudo para a história da arquitetura e do urbanismo. Os desenhos em perspectiva, assim como os desenhos bidimensionais, cartográficos e os textos dos planos de leitura e dos projetos, elucidam o jogo de influências entre agentes privados e do poder público, sobre as demandas do espaço urbano e suas reverberações na discussão política e social. Neste caso, as perspectivas são potenciais soluções espaciais capazes de alterar, em alguma medida, a própria sociedade. Seja pelas técnicas de expressão gráfica utilizadas como promessa de qualidade urbanística e no plano das imagens, constroem consensos entre espectadores e usuários do espaço urbano, uma vez que se tornam ao longo do tempo imagens coletivas. Começa-se a constituir, então, uma história analítica a partir dessas imagens. A despeito do fato de que algumas das propostas urbanas contidas nos projetos não tenham sido executadas, o que sobrevive, que deve ser realçado como documento histórico, não é apenas o conjunto do que existiu no passado, mas um conjunto de ideias que operariam no desenvolvimento espacial e temporal dos cidadãos por meio da construção de uma narrativa visual da cidade. Neste caso, especialmente no que se refere à expansão da cidade. O material foi organizado em uma exposição para a qual as pessoas foram convidadas a apresentar fotos por meio de um Instagram e compor a exposição que foi montada no Museu da Universidade em 2019. Para mais materiais, é possível acessar o site do projeto, onde existem mais imagens, conforme aparece aqui nesta imagem. Muito obrigado. Olá, meu nome é Beatriz e venho desenvolvendo minha pesquisa de mestrado a respeito das intervenções de restauro do Teatro Municipal de São Paulo pela FAUUSP desde 2019. A minha pesquisa visa identificar, periodizar e contextualizar tais intervenções do ponto de vista da teoria do restauro e da ação das órgãos nacionais de preservação do patrimônio. Para a presente mesa, apresenta o trabalho intitulado Revistas Especializadas como Fontes de Pesquisa em História da Arquitetura, o caso das intervenções no Teatro Municipal de São Paulo, que tem como objetivo problematizar tais publicações como documento e instrumento do fazer história. O recorte temporal analisado compreende as intervenções realizadas nas décadas de 50 e 80, sobre as quais foram publicados artigos nas revistas Acrópole, Engenharia Municipal, Projeto, AU e A Construção. Observou-se o aumento exponencial das publicações em revistas especializadas de arquitetura entre as décadas de 50 e 80, acompanhado do aumento em mais de 400% do número de artigos com temática relacionada ao patrimônio, Restauro e Preservação publicados nessas mesmas revistas. Para análise qualitativa, foi usada a metodologia proposta por Tânia De Luca, que consiste em encontrar as fontes e dispô-las em série, localizá-las na história da imprensa, atentar para as características de ordem material, verificar a forma de organização interna do conteúdo, caracterizar o material iconográfico, seu grupo responsável pela publicação, os principais colaboradores, o público a que se destina e suas fontes de receita, para, finalmente, analisar o material de acordo com a problemática escolhida. As publicações veiculadas pela Acrópole, que tematizam as intervenções de restauro do teatro da década de 50, têm um discurso comum. Apresentam o termo-chave como a questão da modernização, ancorada pela evolução da técnica construtiva e pelo ímpeto criativo do arquiteto. Os artigos publicados nas três primeiras edições datam de antes do final da reforma e foram todos escritos pelo próprio arquiteto responsável. São artigos curtos, ilustrados por desenhos técnicos, nos quais aparecem, sem muito critério, os termos reforma, reformulação e restauração. O último artigo da Acrópole, referente à intervenção, foi o único publicado após o término das obras e não possui assinatura. Apesar de ser mais longo, as preocupações discurtivas continuam girando em torno do tema da modernização, da técnica e da inovação criativa. Predominam como ilustrações as fotografias, sendo nove do interior do edifício e uma do exterior. Essa escolha é significativa, uma vez que só aparece para ilustrar a obra finalizada. Apesar de haver um enorme contingente de registros fotográficos do período da obra, escolheram seus desenhos técnicos para ilustrar as publicações do período anterior à sua conclusão. Talvez, justamente, como elemento que reforça a narrativa da importância da técnica e da criatividade. O fato de a grande maioria das imagens ser do interior do edifício também chama atenção. A maior parte das intervenções foram voltadas para o lado interno do teatro, alterando por completo alguns de seus ambientes, e suas fachadas foram pouco ou nada alteradas. Por fim, o artigo referente à obra, publicado na revista Engenharia Municipal, compartilha de algumas dessas características. Mantém-se o uso indiscriminado dos termos reforma, restauração e reformulação, além do discurso modernizante amparado pelo domínio da técnica avançada. Com relação à década de 80, as edições da revista Projeto Analisadas conferem destaque ao precário estado de conservação do edifício, sua importância histórica e a questão financeira relacionada à obra, sempre em termos louváveis com relação à construtora responsável. A característica distintiva comum do discurso dessas publicações em relação às anteriores é a questão da recuperação, que aqui aparece ora como retorno ao estado original, ora como um resgate consciente amparado pelos princípios teóricos da restauração contemporânea. O artigo publicado na revista U está contido na sessão Documento, ao contrário do que publicado na revista Projeto, que se encontra na sessão Arquitetura. A expectativa de que a abordagem discursiva aqui respeite uma lógica mais historiográfica do que arquitetônica é concretizada. Muito diferente do discurso descritivo e propagandístico verificado na revista Projeto e do discurso historiográfico da revista U, nas duas edições da revista Construção, esse discurso adquire um viés político, característico do período da redemocratização. Em suma, pode-se dizer que a publicação especializada, localizada em série, entendida dentro da história da imprensa e em suas relações próprias, de encomenda, produção, circulação e consumo, é uma ferramenta potente de aproximação das dinâmicas históricas do objeto de estudo. E no caso da pesquisa realizada no Teatro Municipal de São Paulo, fornece uma entrada à leitura discursiva dos agentes envolvidos no projeto. Olá, meu nome é Gabriel Gernos Elias de Souza, e eu sou professor efetivo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O trabalho que eu propus para este Enam Parque, ele deriva diretamente da minha pós-graduação desenvolvida no design da PUC-Rio, a respeito do design de livros de arquitetura. A minha questão, tanto no doutorado quanto nesse trabalho, ela é discursiva, é saber pensar como os arquitetos contemporâneos falam de si mesmos e como eles mobilizam retoricamente o design de suas publicações neste intento. O ponto de partida, tanto para o doutorado quanto para esse trabalho, é a percepção de que desde os anos 90 pode-se notar um maior investimento na produção de publicações por parte de diversos escritórios internacionalmente famosos, incluindo nisso uma exploração mais profunda e mais sistemática do design dessas publicações, sobretudo das monografias de autoapresentação de projeto. Essa produção bibliográfica mais intensa foi por vezes acompanhada de uma abordagem mais performativa com a linguagem gráfica das publicações. Uma situação na qual o objeto livre é frequentemente enfatizado como um construto de design em si, que expressa na sua forma a identidade profissional distintiva do estúdio de arquitetura que o produziu. Um dos exemplos, talvez o exemplo mais conhecido e mais influente desse tipo de relação foi o livro Small, Medium, Large, Extra, Large, feito por Hank Horras. Para o meu texto de Nampark, eu escolhi observar essa relação entre livro e identidade profissional, tomando como caso o livro Yes is More, publicado em 2009, que foi a primeira monografia autorrealizada do estúdio de damarquês B.I.G., ou B.I.G., ou B.I.G., ou B.I.G. Engels Group, que desde então se tornou um dos grupos de maior fama internacional, de maior projeção dentro do circuito midiático internacional. O B.I.G. foi escolhido, não por acaso, por se tratar justamente de um caso de escritório no qual é muito claro, quase caricato, que trabalha com um discurso continuadamente modulado segundo uma lógica de gestão de marca. É uma lógica discursiva muito aproximada ao branding. O meu texto procura caracterizar o papel específico do livro Yes is More na construção dessa marca, ou grife Big, mostrando como o livro foi pensado como um instrumento de lançamento dessa marca. Nesse intento, o meu texto destaca algumas características centrais da prática e do discurso profissional de B.I.G., ressaltando a maneira como o estúdio gerencia sua visibilidade midiática e sua imagem pública, e daí examina também as condições específicas de emergência do livro Yes is More e seu processo de realização. Depois disso, eu parto para o ponto principal, que é analisar as principais características do design e da linguagem gráfica do livro. O que a gente pode perceber tem como principal característica o fato de ser um livro feito inteiramente na linguagem das histórias em quadrinhos e ser constituído como se fosse uma simulação de uma visita ao próprio escritório do B.I.G. alguns elementos essenciais do discurso e da linguagem e identidade profissional do B.I.G. Entre esses elementos, eu destaco aqui características como performatividade, iconicidade, popularidade, informalidade, personalismo, narratividade e esquematismo. Para encerrar, de maneira geral, eu tento argumentar no texto que, tendo sido uma ferramenta de construção de uma marca, Yes is More também aponta para uma concepção do ofício de arquitetura que privilegia sua dimensão de prática criadora de sinergia e de coerência narrativa, ou seja, um serviço muito mais aparentado à prática da publicidade. Obrigado. Arquitetura por palavras, por Marina Laje da Gamalinha Revistas de arquitetura são um interessante campo para a experimentação de metodologias de análise de textos, dada a grande quantidade de informações que acumulam, e nesse sentido, vão além de sua importância pelos testemunhos históricos que guardam. Esse trabalho explora a potencialidade da aplicação de ferramentas digitais de mineração de textos na análise dos editoriais da revista Arquitetura, Periódico Mensal, porta-voz do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Rio de Janeiro, publicada entre 1961 e 1968. Nascida com o nome de Guanabara, a arquitetura representava uma classe profissional compromissada com a justiça social e com a função social da arquitetura. Os editoriais de uma publicação são um tipo de texto no qual é exposto a opinião do grupo que está por trás do canal de comunicação. Em arquitetura, eles foram, em sua maioria, idealizados e redigidos pelo arquiteto Maurício Nogueira Batista. Mineração de texto se refere a processos específicos de análise, com o objetivo de capturar conceitos e temas chaves e descobrir padrões e tendências dominantes. Os resultados estruturados e destilados podem ser combinados com outras fontes de dados para responder questões formuladas anteriormente ou descobrir padrões ocultos. Como ferramenta, escolhemos a utilização do aplicativo digital Voyantools, um projeto acadêmico canadense desenvolvido para estudantes e pesquisadores, capaz de gerar gráficos estatísticos de como as palavras são organizadas nos textos, sua frequência e proximidade. Em nosso caso, nosso corpus foi formado por 75 textos, que compuseram um universo de 53.758 formas únicas de palavras. Para nos aprofundar nos processos de mineração de textos, retiramos os termos arquiteto, arquitetos e arquitetura da lista de palavras contadas. Como são textos de uma revista especializada em arquitetura, estas são palavras que se repetem muito e atrapalham a instalação de dados relevantes. Nos auditoriais, a palavra utilizada com mais frequência foi planejamento, seguida de país. Brasil, cidade e habitação dividem em terceiro lugar. Agrupando as palavras com significados semelhantes, observamos que os temas mais recorrentes em arquitetura foram, respectivamente, os relativos ao país, à cidade e à habitação. Os resultados ressaltam a ênfase dada ao conceito de planejamento e apontam também um forte viés nacionalista nos discursos dos arquitetos de IAB. Também refletem o espaço dado às questões urbanas e sua relação com a construção de moradias. Podemos visualizar a distribuição do uso de cada termo ao longo dos textos, em um gráfico no qual o eixo X corresponde aos editoriais em ordem cronológica e o eixo Y correspondem à frequência relativa da palavra em cada editorial, sendo possível relacionar eventos determinados no período com a frequência de repetições de cada termo. Em nosso caso, assinalamos na linha do tempo o golpe civil-militar de 1964, com a intenção de avaliar como este evento influenciou os discursos dos arquitetos de IAB naquele período. No caso de habitação, verifica-se o pico da frequência do uso da palavra em março de 1963, coincidindo com o lançamento das reformas de base do presidente João Goulart. Nota-se também uma visível diminuição do uso do termo no momento logo depois do golpe, mesmo no período de lançamento do plano de habitação do regime militar, o BNH. Esse resultado demonstra uma certa cautela dos arquitetos para tratar desse tema, no período logo depois da troca do governo. Com o mesmo tipo de gráfico, podemos verificar que a expressão reforma urbana foi completamente suprimida após a mudança de regime. Também de maneira gráfica, pode-se estudar a relação das palavras mais utilizadas que circundam cada termo analisado. Em planejamento, são os termos urbano, territorial e físico que acompanham e dão sentido ao conceito. Em relação à habitação, nota-se a presença do adjetivo péssima, do prefixo sub e de crise, como termos usados para criticar o quadro habitacional nacional, enquanto planejamento, reforma e urbanismo são os conceitos articulados que deveriam solucionar o problema. Em resumo, os resultados revelaram que as ferramentas de mineração de texto constituem interessante suporte para pesquisas em revistas de arquitetura e urbanismo, constituindo um campo com variadas possibilidades de experimentação teórico-metodológica. Muito obrigada! Olá, sou Ana Luísa Albano, doutoranda do Programa de Pós-Graduação da FAU-NB. O artigo intitula-se Entre a Cidade de Palavras e a de Concreto. O artigo discute as representações de Brasília presentes nos poemas da segunda fase da obra do poeta cuiabano-brasiliense Nicolas B. O objetivo é apreender nesses poemas parte do imaginário social da cidade, temporalmente situado a partir dos anos de 1990. O estranhamento inicial gerado pelo contato com a cidade modernista durante os anos 70 parece superado nesse segundo momento da obra de Bé. A poesia do segundo momento já parece acomodada à cidade-utopia de Lúcio Costa. Esse artigo acredita que os poemas são relatos de sentimentos capazes de serem entrevistos, interpretados, possibilitando a adição de mais uma camada na espessura da história de Brasília. As análises do artigo foram conduzidas por meio da partilha dos repertórios interpretativos, em uma prática dialógica de interpretação, onde participam em igual importância as vozes do autor e da leitura. A autora Maria da Glória Barbosa auxilia na ânsia do poeta em retratar a sua cidade. Cada pessoa interpreta a cidade a partir de suas experiências afetivas e memoriais, forjando para si uma cidade invisível, cujo sentido é somente a ela acessível. A sensibilidade do poeta o leva a traduzir a cidade interior e pessoal em um texto passível de ser lido coletivamente. Tratam-se das cidades de palavras que evocam e fazem surgir a cidade de concreto. Daí o título desse artigo. O autor Otávio Paz auxilia na compreensão do que é poesia. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de transformar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. A poesia revela esse mundo, cria outro. Isola, une. É um convite à viagem. Os sentidos dos poemas no artigo aparecem na relação com os contextos que o envolvem, ou seja, estão sempre atrelados às suas condições de produção. O artigo revive os poemas escolhidos, conscientes de que são sempre obras inacabadas, à espera de um novo leitor que ofereça novos sentidos. Alguns dos poemas que aparecem no artigo foram aqui recortados. Prefiro a Brasília antes de Brasília Utópica, sem Brasília, sem JK, sem Lúcio, sem Oscar, sem Poetas, a lhe perturbar o sono eterno. Prefiro a Brasília que ficou só nos esboços iniciais. Rabiscos, rascunhos, sonhos. JK desafiou os eus e fundou Brasília. Os candangos foram então castigados, trabalhando acorrentados com a eterna sina de construir a cidade de dia para ser destruída durante a noite. JK voltará glorioso, coberto de asfalto, poeira e lama, vestindo o manto de pluma dos tupinambás. Estes são alguns dos poemas recortados para o artigo. E conseguimos ver um poeta que retrata a todo momento os heróis da cidade, os mitos fundadores, o plano piloto de Brasília, o projeto A Cidade Maquete. Um poeta que se atém bastante ao centro, ao retrato desse planejamento, do sonho, do mito fundador. E pouco do cotidiano dessa cidade, das pequenas coisas que só quem vive em Brasília sabe. Por isso, nos propusemos a refletir sobre a real marginalidade desse poeta. Quando observamos só a forma das suas poesias, elas se encaixam numa estética marginal. Mas o conteúdo delas não nos parece marginal. O rap da Ceilândia, o rap periférico, os poetas periféricos, parecem retratar melhor a marginalidade dessa cidade. Enquanto o nosso poeta de interesse parece retratar o sonho, o centro, os mitos fundadores e os heróis da cidade. O artigo traz algumas outras reflexões, mas essa apresentação vai se ater a estas. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Juliane Medeiros e eu vou apresentar o artigo intitulado Subúrbios Cariocas no Olhar de Lima Barreto, escrita em coautoria com a professora Ana Elizabeth Medeiros, no âmbito do programa de pós-graduação da FAU-NB. Vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Bom, o tema central do artigo é a apreensão do espaço suburbano carioca no início do século XX, por meio do estudo da forma espacial presente nas descrições literárias de Lima Barreto. O teórico literário Franco Moretti defende que é por meio da descrição que a cidade penetra na literatura e esta em nossa compreensão da cidade. Portanto, é por meio das descrições cariocas de Lima Barreto que buscamos o aprofundamento do conhecimento urbano em questões de imaginário e representação. Lima Barreto elegeu a geografia dos subúrbios do Rio de Janeiro como seu cenário ficcional particular, como apontou a antropóloga Lília Schwarz. No artigo, a literatura de Lima Barreto é associada e contextualizada ao espaço suburbano, analisado de acordo com as características do lugar físico e da sociedade que o conforma, por meio de duas crônicas, A Estação, de 1921, e Bailes e Divertimentos Suburbanos, de 1922, e três romances, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1908, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, e Clara dos Anjos, de 1922. Em termos de espaço físico, o artigo explora a linearidade do subúrbio, cuja expansão acompanha a linha ferra da central do Brasil, bem como o misto de regularidade e irregularidade nos miolos e, sobretudo, nas bordas suburbanas. A irregularidade tem origem tanto na topografia da cidade, com a presença de áreas de morros, quanto na ausência de planejamento prévio à ocupação, o que deriva em ruas resultantes dos posicionamentos das edificações e não a priori. As narrativas de Lima Barreto são uma representação viva do subúrbio. Apesar da falta de infraestrutura que o Alto aponta tantas vezes, os subúrbios cariocas estão muito mais próximos a uma realidade multiforme urbana. No caso do Rio de Janeiro, do início do século XX, subúrbios são designações conferidas às áreas que não conformam a região central, mas que são diferenciadas em função de seu caráter social e simbólico. Assim, a zona sul carioca, por exemplo, apesar de estar fora do centro, é chamada de Arrabalde, enquanto que a zona norte recebe a designação de subúrbio. Como apontou o geógrafo Nelson Fernandes, no caso carioca, subúrbio é a designação conferida apenas aos bairros dispostos ao longo da ferrovia e ocupados pelas classes médias e baixas. O conceito de subúrbio não está relacionado, portanto, apenas às características físicas do sítio, mas tem uma forte relação com a condição social, sendo um elemento de segregação. Na expressão escolhida pelo geógrafo, o subúrbio carioca sofre um rapto ideológico e deixa de designar apenas uma área localizada fora da zona central e passa a designar ideologicamente, no sistema capitalista, a área ocupada pelo proletário carioca, a semelhança do que Lefebvre assinalou em relação às reformas urbanas parisienses, onde a suburbanização principia um processo de descentralização da cidade, no qual a consciência urbana do proletário se dissipa. Além da condição social, a suburbanização era fortemente caracterizada pela cor da pele de seus habitantes. Se classe social e cor conformam sistemas distintos de dominação, quando associados, reforçam e alicerçam a permanência de uma estrutura elitista de poder, como o Defente Vax. Em sua literatura, assim como em sua vida, Lima Barreto revelou como o cidadão negro sofria preconceito a priori apenas por sua cor, tornando o problema visível e questionando as práticas impostas por uma estrutura elitista de poder. O artigo evidencia, portanto, como a literatura de Lima Barreto contribui para a interpretação da história urbana ao fornecer fragmentos representativos do espaço da cidade e sua sociedade, assim como o espaço físico do subúrbio carioca confere singularidade ao texto literário, ao delinear a cidade vivenciada em suas obras. A ideologia elitista que permeou a remodelação urbana da cidade do Rio de Janeiro promoveu, por meio da segregação do espaço suburbano, a distinção social marcada por renda e cor. Imaginário social, construções e representações sociais estão refletidas na forma da cidade e são também fruto do arranjo espacial, como podemos aprender por meio da literatura de Lima Barreto. É isso, agradeço aos ouvintes. Oi, gente, meu nome é Brenda, eu sou formada em História pela Universidade de São Paulo, onde agora desenvolvo uma pesquisa de mestrado, mas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAUSP, sobre orientação da professora Ana Castro e com uma bolsa de pesquisa do CNPq. Um Provinciano Moderno, Reflexões sobre História, Cidade e Memória nas Crônicas de Manuel Bandeira é o título do artigo que eu encaminho a Anam Parque e que faz parte da minha pesquisa de mestrado. As Representações de um Provinciano Moderno, Urbanização e Memória da Cidade nas Crônicas de Manuel Bandeira, de 1927 a 1937. A principal fonte da minha pesquisa, o principal documento de análise, é o livro Crônicas da Província do Brasil, escrito por Manuel Bandeira, que contém crônicas que foram escritas por ele de 1927 a 1937, data da publicação do livro. O que mais chamou a atenção nesse livro é principalmente essa advertência logo no começo, antes de começarem as crônicas, que eu vou ler para vocês que está reproduzida aqui. A maioria desses artigos de jornal foram escritos às pressas para a província do Recife, Diário Nacional de São Paulo e o Estado de Minas, de Belo Horizonte. Eram crônicas de um Provinciano para a província. Aliás, esse mesmo Rio de Janeiro, de nós todos, não guarda até hoje uma alma de província? O Brasil todo é ainda província. Deus o conserve assim por muitos anos. Então essa é a abertura do livro, uma certa evocação de um Brasil provinciano. Eu trouxe também um outro trechinho, agora das Crônicas, essa é da Crônica Bahia, escrita em 1927. Há muita gente ingênua para quem progresso urbano é avenida Arranha-Céu, modernidade, asfalto e cimento armado, pois eu estou pronta a sustentar para essas sensibilidades modernas que os tais Arranha-Céus cariocas não passam de casarões passadistas de muitos andares. Então esse é um trechinho de uma das Crônicas, onde o Bandeira também traz uma certa visão de modernidade. Então está ali. Por isso um Provinciano moderno, porque província e modernidade estão convivendo não só na sociedade, mas ali nas Crônicas também. Os principais objetivos da minha pesquisa é entender essas relações entre cidade, memória, literatura e história. Também pensar a cidade através de uma fonte baseada em reflexões e experiências urbanas cotidianas, que é a Crônica, um texto ali do cotidiano, do dia a dia, que não fala de muita coisa, mas fala ao mesmo tempo. E compreender também como o Bandeira mobilizou as suas memórias, porque a própria Crônica é um texto de memória aqui, na escrita, e destacar a cidade como um agente no processo de modernização daqueles anos. Então dá uma ênfase à cidade através dessas Crônicas. A metodologia que eu utilizei para a minha pesquisa nesse um ano foi sistematização e análise das Crônicas, que é a leitura, organizar em tabela por tema, por periódico, por data, para tentar entender mais ou menos esse conjunto. Tem uma bibliografia também de suporte sobre a vida e a obra do Manuel Bandeira, sobre o movimento moderno, as relações entre o Estado e os intelectuais modernistas, que era muito forte não só no Brasil, mas também na América Latina como um todo. Uma bibliografia sobre memória, sobre as relações entre literatura e história, e sobre o pensamento social brasileiro nessas décadas de 20 e 30, que é para tentar entender de onde o Bandeira estava escrevendo. Também, uma comparação entre a historiografia e a Crônica, ou seja, o que já está dado pela historiografia e o que está presente nas Crônicas, e ver essas divergências e convergências, e além disso, analisar as demais crônicas que o Bandeira escreveu nesse mesmo recolhe de temporal, que é para tentar entender essa seleção dessas 47 crônicas para o livro. Bom, aqui eu trago alguns resultados para vocês que estão listados, que é as relações e convivência entre o moderno provinciano, a tradição e a modernidade, como isso está muito forte nas Crônicas, e também naquela sociedade naquele momento, o que significa construir essa modernidade em cima de uma tradição que também estava sendo construída, as formas cotidianas de apreensão da cidade e a cidade como agente. Esses resultados, então, são pontos que foram levantados das leituras das Crônicas e que levantaram questões ainda a serem desenvolvidas. Alguma das contribuições e impactos da pesquisa está na potencialidade da Crônica, como uma fonte histórica, então, é abrir um leque de possibilidades para estudar a cidade a partir das Crônicas, é pensar nos usos da memória e da história, na legitimação da identidade e de nacionalidades, que é muito forte naquele momento. E, claro, evidenciar a cidade, a sua presença e a sua ação nos indivíduos, trazer a cidade para o centro das discussões. Aqui no final tem uma bibliografia básica que eu usei tanto para o projeto quanto para o artigo. E eu acho que é isso. Obrigada, gente. Até mais.